E bora te disto então, Santi, a Floripa está do lado CT e a 4M do lado TR, pode concluir. Não, era verdade mesmo, acho que raramente eu sobrava no faca por causa disso, porque a minha movimentação no faca não era boa, eu super admito isso, e aí eu deixava as pessoas que tinham a movimentação melhor sobrar, então eu era geralmente o bait. Eu particularmente não sou uma boa jogadora de faca não, mas esses meninos com certeza são, e estão vindo agora de CT para tentar já fazer uma boa primeira metade. Round rápido por parte do Curtis e trocou tiros com os rivais, o Midas está lá no bom episódio, ele vai descobrir que não tem ninguém por ali, todo mundo agressivando na B, o Aper derruba 2, 3 jogadores, o Curtis ainda faz a vingança, mas o round já muito avançado para o time da Floripa e Sars. Arte Frost, chama igualdade numérica, tem espaço ainda para trabalhar o jogador, pode recuperar a C4 que está dropada na beirada da van, vai colocá-la no solo. E aqui a vantagem, já está para 4M, Sante. Exatamente, agora tem que trabalhar aí no retake a equipe da Floripa e Sars, que o Eiffel até que conseguiu trazer um round provável aí, facilitar pelo menos um pouco para a equipe da... Opa, facilitar muito! Que mirona do Midas, a dual Beretta amassou, e o primeiro ponto vai ficar para a Floripa e Sars nesse retake importantíssimo, né Sante? Exatamente, ele trouxe o Eiffel ali naquele posicionamento que ele estava, ele conseguiu aquelas 3 kills na movimentação, o problema é que ele ficou muito tempo vendido, acho que demorou um pouquinho essa leitura aí, principalmente do jogador que estava de dual, demorou um pouquinho a leitura dele caindo para lá, sei lá, ajudar a B, que a explosão já estava acontecendo, ele ainda estava lá por cima, onde aconteceu a primeira Q, vindo por parte da equipe da 4M, que a opening saiu por parte da equipe da 4M, mas o Wafer ali no... o Wafer... o Wafer aí no... na sombra conseguiu levar 3 jogadores, e isso daí tornou bem possível aí esse retake por parte da Felipe Sars, um 2x2. O problema para mim foi esse, deixar o Wafer vendido por muito tempo ali naquela região do escuro e fundo do bombe da B. O Beaster falou aqui no chat, perguntando qual que é o sabor do Wafer aí, mas eu não vou falar em voz alta, porque a Santininha está com fome, então respeita a minha amiga, eu não vou ficar lendo você falando sobre comida, beleza? Só para explicar aqui, os posts aqui do nosso chat. Linda já trazendo a primeira sensação, também da Smoke, o flequizinho surgiu da caixa de fogo, algum pode parar o plant, inclusive, o Matote não desistiu de plantar C4, falou galera, dá o cover, confia no plant, mas dessa vez não apareceu, o RKzinho vai ser no mesmo destino dos seus aliados, 2x0, tem que perder ninguém. Então, esse round era um round que eles vieram de uma perda de pistol e um forçado, e aí eles fizeram um rushzinho, no caso, no bomb site da A. O que eu acho desse rushzinho? Eu acho que parou o tempo, onde você fazia essas smokes, base, jungle, cabeça, e ficava segurando de trás esse retake, e aí plantava com segurança. Hoje em dia, principalmente você ter ganho no pistol, peraí, tá... Ah, é um roundzinho fácil, então... É um round econômico. Vou só concluir ali o raciocínio, que a partir do momento que você tá fazendo aí esse forçadinho, nesse bomb site da A, e tá fazendo um round rápido, você precisa deixar um espaço aberto pra acontecer a progressão do TR. Primeiro, o TR tava forçado, tá, como ele não deu o pistol, não tava com armamento melhor, e segundo, como eu disse, já passou a parte onde você consegue plantar com segurança, em dia o CT, ele já banga, já come a smoke, que ele já fura smoke, que foi o que aconteceu com o jogador que tava ali no fogo, isso acontece. Por isso que você deixa um espaço aí pra você ganhar a progressão no TR, e conseguir eliminar pelo menos um ou dois CTs, que estão ou na região da base, ou na região da jungle e da ligação. Ô, Sante, tô lendo o nosso chat aqui, a Vivi Fivoca apareceu comentando que agradece também, eu não trazer esse comentário obsceno, que o Bitner falou tudo sobre comida nessa hora. Então... É, nossa, sem falar sobre alimentação, beleza? Sim, eu tô sonhando, eu tô literalmente sonhando com a minha comida. E olha... Eu nem tenho comida. E o Toth, nesse dia, ele tá sonhando com a bala que tomou do Midas, cai pela esquina, já o primeiro jogador do time TR, já a Floripa Stars, por enquanto, dando uma aula nesse CT. E é o primeiro round armado, ainda tem muita coisa pra ser jogada, a 4M ainda pode desvirtuar completamente a história. Eles já aparentemente estão planejando um split pra B. Estão planejando um splitzinho pra B, porém, cobradíssimos aí com essa batida a meio por parte da Floripa Stars. Bela leitura do Wafer, deixou ainda a Molotov pra atrapalhar mais um pouco a entrada. da Mira, aqui pelo sol, acabou ficando muito aberto por trás do fogaréu. O Curtis não enxergou o ripal e o Artifrost agora vai focar em colocar a C4 no fogo. Midas, procurando o player. E o timing time to rage tava ligado, conseguiu observar o ponto da Floripa Stars. Primeiro armado vindo pra conta aí da equipe da Floripa Stars. Mais um round que a equipe da 4M não consegue nem colocar a C4 no solo. E como eu tava comentando ali dessa batida a meio, ótima batida a meio. Eu não acho errado, de todo errado, você fazer uma batida a meio sem nenhum tipo de utilitário. Sem Banglonga, sem Molotov, enfim. Eu não acho de todo errado quando você faz essa batida em 3. E foi exatamente o que eles fizeram. Um jogador aparecendo pelo L e dois jogadores rasgando a ligação e assim eles conseguiram cobrar muito bem esses jogadores da 4M que tavam ali tomando a decisão de fazer aquela split. Vou morrendo todo mundo. Facilitou bem aí pra Floripa Stars fazer esse retake no moveside. Como você disse, o Wafer depois de ter dado a batida no L e junto ainda conseguiu Molotovar a queda dos TRs ali e fechou, afunilou um pouco o espaço de entrada. agora tem duas AK-47 e três pistolas do lado da 4M, né? Eu tô tentando entender essa compra, mas vai que dá certo. Eu tô falando, Sandy. Eu expliquei pra você. Você não prestou atenção. Não. É a compra Batman e Hobbit. Ao invés de um herói, você tem dois. Eu não acredito. E olha esses heróis. Olha os heróis aí. Olha a AK-47, heróis já fazendo história. A AK-47 ainda aproveitou com o desertivo, conseguiu deitar o adversário, o H&P faz o upgrade. O H&P fica procurando, achou o TOT no meio da ligação. Se ele subisse um pouquinho na mira, ele até sentava o Hortifrote no meio do plant, mas não foi o caso. Aqui, acho que o round já pode ser por encerrado, Sandy. Sim, aqui já era o momento de guardar esses dois armamentos. A AK-Hero, Batman e Robin funcionou muito bem por parte da equipe da 4M e souberam usar muito bem pra fazer esses dois picks iniciais aí, fazer a abertura no round com essas duas primeiras kills e aí depois aquela finalização do Eagle naquele jogador do L. Eu sempre fui muito chamada à atenção sobre dar retake pelo meio, porque sempre tem um TR ou pela região do rato ou pela esquina. Então, na hora que você vai dar o retake, você tem que tomar muito cuidado se você der esse retake também. Então, o L tentou ali dar uma antecipada nessa passagem na ligação, foi muito... Olha, essa mesmo. Foi super cobrado aí, né? Com a abertura que aconteceu e ali já estava um round num 4x2. Fizeram certíssimos em guardar esse armamento. Vão ter arma agora? Acho que tem um jogador só que não tem armamento, que é o Blackzinho. Mas o Midas tem bastante dinheiro ali, tem dinheiro para fazer a compra. Ah, o Ângelo também não tem. Mas eu compraria se eu fosse a equipe da Florip Stars, porque não é de todo ruim fazer duas arminhas forçadas só. AWP no Midas tem... Tem... Comprou tudo, Sancho. É, eu também achei que era o certo a se fazer. Fazer o full buy, assim. Acompanhar aqueles dois armamentos, porque eles iam ter um Máxima e uma Sub, tanto que foi exatamente o que eles tiveram. E eu também não acho tão ruim neste mapa aí da Mireja. Eu acho que é o único mapa longo que eu gosto de Sub, que eu gosto de Armor de perto, porque você tem muito lugar para ganhar espaço. E o Blackzinho já traz a primeira eliminação, hein? Vantagem da Floripa. O Midas checoando pelo bomb site da A, vai jogar agora mais perto do CT. Ele acredita que pode ter rolado uma passagem de anelão. O FNK assim está... perto do Moscou. Trouxe a cabeça do Rage. E agora sim, ele vai ganhar a região da janela. AWP para você também. É, eu tive que multar aqui só para falar não para ela, que ela para. Ela estava te respondendo. É, mas eu gostei do comentário. Achei que foi bem pontual, né? Ponto AWAU. AWAU. É que eu estou na semana dos cachorros. Até semana que vem eu tenho quatro em casa. E olha só! Entrada no bomb site também. Explosão com o courtesy. A Arte Frost vai colocar C4 no solo no 3x3. A vantagem nesse momento total para o time da 4N. Floripa Starrs tem zero utilitários para dar esse take. vai ter que ser todo na mira o que dificulta mais ainda considerando que todos eles vêm da região do mercado. Não tem ninguém para chamar atenção em outra ponta. Mas também não tem utilitários para segurar o retake. É verdade. Não tem nenhum recurso disponível para nenhum dos times. A Arte Frost já garante a finalização em cima do Angelo. Vai tentando encontrar mais alguém. Black Zin deu a volta. Levou o melhor para cima do primeiro. Cai na sequência e vai ser no Tidum. Vai ser no detalhe, só que não tem tempo. Me dá de vai embora. Um ponto é da 4N. O segundo deles aqui no mapa da Mirage. Sim, um ponto aí importante para eles por causa do armamento da equipe da Floripa Starrs. Eles acompanharam aqueles dois armados que acabaram guardando do round anterior. Então, provavelmente, estariam bem quebrados aí nesse próximo round. E a equipe da 4M garantindo isso, garante aí talvez até cravar o que... Eu não gosto de zicar, né? Mas cravar ali o terceiro ponto vindo por parte da equipe da 4M. Tudo indica que sim porque o armamento está muito superior. Econômico seco. Só uma alpe guardada. Ô, Santi, aqui até para você que está querendo não zicar, acho que é demais achar que eles vão levar, né? Eu não gosto de falar isso porque eu já vi uma situação... É, eu acho que eu vou ficar quieta. O pessoal aí torcedor da 4M vai chegar a passante porque... Ponte com passante. Já tem guerra rolando na caverna. O jogador tentou se equipar a monopoga acabou ficando por trás do fogaréu e o DHPP atrasa a movimentação de todo mundo. Da sequestra aí que está dropado até a esquina a ser recuperado pelo time. Minha primeira eliminação foi favorável para a 4M. Sim, a abertura de bomb ali já feita e agora eu acho que é o momento de rotacionar e escolher um bomb. Qualquer um deles que seja porque 53 segundos de round sabe que é econômico. Mas coloca um para limpar sozinho, né? Vai que está rolando... A gente sabe que não, mas podia estar rolando stack. Eles não sabem, né, Santi? Eles têm que descobrir no mapa. Exatamente. E olha o Blackzinho em breve. Com finalização, consegue um armamento para chamar o seu, mas aqui não tem muito round para o time da Floripa. 4M já com a C4 plantada, com todas as coberturas possíveis das regiões de alunos para o time contra-terrorista. E o Toti ainda com a Mirona trabalhando a seu favor. Acaba perdendo a sua vida mas tem dinheiro para recompra sem dificuldades. O ponto aqui já virou a primeira formalidade, Santi. E agora eu acho que é um belo momento para eles pedirem um pause, tá? Porque a equipe da 4M começou a pontuar, já tem três rounds aí em sequência e a gente vai vir aí para um próximo armado por parte da equipe da Floripa Stars. A gente vem aí para um próximo armado da Floripa Stars e eles precisam garantir que continuem ali, né? E a equipe da 4M não encoste no placar, não empate pior. Se empatar, mais um econômico da Floripa Stars e aí sim a 4M vai acabar passando no placar. Então eu acho que é o momento de você pedir um pause e planejar alguma coisa melhor aí para esse CT. Eu gostei do round que eles... Acho que foi o round anterior armado no round 6. Aquele avanço na caverna, tiraram a primeira aqui, o problema foi a resposta seguida disso. Eles estavam... A reação, na verdade, da equipe da 4M foi muito boa, forçaram o bobsite da B e conseguiram garantir o round. Foi aquele 3x3, né? que ele tem. Então... Opa, pera aí. Vai começar a treta. Já tem avanço pelo L. Foi finalizado agora. Logo depois da troca, o Angelo recua pelo Moscou, fica marcando a área do janelão para observar a passagem sem perder aquela área, sem entender completamente o controle daquela... Ele errou. Onde que foi parado? Ele errou a smoke janela. Ah, ela caiu lá. Ele errou. Ah, não. Ele acertou. Achei que tinha batido e caído embaixo. E aí ia, tipo... Ficar ali pro rato, né? Ficar muito... É. Ele ia ficar muito exposto para esse jogador que eles sabiam que estava no Moscow Fire. Mas não, não. Foi impressão minha. Impressão do... Do raio-x. É, do raio-x. Não foi bem no... Acho que foi no raio-x, é. É que, na verdade, a trajetória dela me deixou confusa. Sem problema, Tante. Tá perdoada. Tô perdoada, obrigada. E tudo se indica aí que eles estão fazendo um rato, é isso? Eles estão indo pelo rato ou é uma finalização para o bomb site da B? Acho que é rato. É rato, rato. Finalização é o bomb site da A. Isso, vai ser um split para o bomb site da A pela liga e pela caverna. São dois jogadores já se posicionando para entrar pela cave. o THPP e o Courtesy vindo ali pelo caminho de rato. Teve passagem de anelão ou foi impressão minha? Não foi impressão. Do TR? Foi pezinho de anelão. E isso, a passagem de anelão consegue levar o primeiro. Sofreu demais o Waker na rotação. Agora o bomb site vai ser dominado. Ninguém me ouvir a areia infantilinha. Não tem praticamente tempo nenhum para plantar. Não pode perder a oportunidade agora de colocar C4 no solo nos últimos segundos e empatar a partida. 4x4 no mapa da Mirage. Eu entendo ele não matar o primeiro jogador mas ele não matar tipo, direto mas se ele tivesse feito uma aberturinha um pouquinho maior ele teria conseguido pegar primeiro o jogador que estava fazendo a marcação e depois o C4. acho que a chance de você ganhar esse round seria maior porque daí você deixaria o jogo no 1x2. Seria uma habilidade. Belo pique do RGzinho. De saída já traz a queixa favorável para o seu time. Econômico por parte da Floripa Stars. A grana do CT é realmente uma bola de neve, Santi. Olha... Unindo o Wafer marcando o rato o Artfrost já exposta e ele colocou essa no cumprinho fez a abertura longa e foi picado pelo Artfrost que ficou com 2 de vida em Santi. Não foi tranquilidade para ele não. Midas. Copia de 150 está lando na cara do PHPP. Ele quer tentar sorpreender. Voltou agora pela... Ligou o animamento para chamar seu e... Ai! E nada! Glock! Glockado! O jogador Angelo devolve no Artfrost e o C4 vai ser plantado lá no outro bombe e aqui para ele guardar a K47 já deve estar de bom tamanho. Com certeza e agora passa aí na frente a equipe da 4M que não começou muito bem. A gente viu que a equipe da Floripa Star estava muito dominante aí nos 4 primeiros rounds. Lógico que a gente teve esse round econômico round de Force Buy porém ganhou ali o primeiro armado garantiu muito bem. Mas depois perderam depois que perderam aquele round para aquelas duas AKs Heroes que a gente teve que não era nem total forçado a gente fala isso porque de fato não era total forçado. a gente viu que três jogadores ficaram com dois mil e pouco no banco enquanto tinha dois jogadores ali de AK. Depois que perderam aquele round a equipe da Floripa Star não conseguiu mais entrar no jogo e aí me entra naquele porém cadê os pauses táticos, sabe? Porque eu acho que quando você começa a tomar muito round de sequência que é o caso que eles estão tomando a equipe da 4M apesar de que algumas vezes eles tiveram belas respostas mesmo assim eles estão dando muita oportunidade para a equipe da 4M fazer pick o que eu estou vendo é que chega aí de final de round e a equipe da 4M da Floripa Star já tomou pelo menos duas kills opa mas agora a kill é por parte da Floripa Star sai na vantagem Midas com excelente pick aqui pelo Bolts agora o RKzinho faz o mesmo que ganha a região do taco tentou fazer de novo a jogada de passagem de anelão e dessa vez o time da Floripa Star estava mais do que ligado desconto em dois jogadores eram o x5 e eram o x3 ainda um round difícil demais o Wafer desconfia que ele fez a passagem vai entrar na mira daqui a pouco de um dos jogadores está dentro do bomb site coloca a C4 no solo precisaria isolar 3 que usou o Sancha é coisa demais a gente foi encontrado de lado e cai o jogador o time da Floripa Star empata a partida está tudo igual de novo sim eu sabia que ia ser jogão bela leitura também por parte da da equipe da Floripa Stars e bela opening kill a gente acha que vantagem tirar vantagem em cima do TR não é total vantagem assim mas eu acho muita vantagem quando você tira e depois o seu reposicionamento é bom foi exatamente o que eles fizeram o reposicionamento foi muito bom o sniper já estava de olho que tinham dois jogadores ali na região da caverna tinha o spot da C4 também e aí teve aquela rotação muito mais na noção vindo por parte da equipe da Floripa Stars olha ele teve as duas informações e olha que rotação na noção eles sabiam que podia ter gente ali na região do janelão essa aqui do Toti sim agora pelo que eu notei foi um pause e eu acho ainda que o pause foi por parte da equipe da 4M não tenho certeza a gente não tem essa informação aqui mas eu acho que foi um pause tático por parte da equipe da 4M interessante né você tomar um round e pedir um pause eu estava pedindo para a Floripa que tomou 5 é esse tomar 5 e pedir 5 agora às vezes tomar um round e pedir um pause é para corrigir algo muito específico é eu acho ou para corrigir algo específico ou para não acontecer a leitura que eles tiveram de dois snipers porque quando você está jogando contra dois snipers o planejamento do round muda um pouco você tem que pensar em jogar de forma muito mais acelerada do que tentar só no pique sim a forma acelerada bang sim até de Moke dependendo para isolar se você souber onde ele vai estar o jogador saiu com o flash agora o BlackB e foi punido pelo Totti tenta devolver deu a cara ali o o player do banquinho mas acabou não dando muito certo contagem mantida então pelo time da 4M resposta necessária aí vinda por parte da equipe da Felipe Stark precisa começar a responder aí nesse round não ficar parado já responderam olha o avanço do Waffer hum ele viu que o jogador foi embora vire Stampini explotou ele isso só o o Havana que isso de lado como assim mas aí estava os dois perdidos aqui na ligação Midas foi punido e fica só o Haper no bom bota da B sem ter o que fazer 4M trazendo um ponto importantíssimo pra passar na frente de novo aqui no mapa da Mirage Nossa, mas eu tô um pouco indignada Porque você tá com falta de informação Você tá no fogo de lado Sem ninguém cobrando a ligação Eu acho que a vantagem De quem tá ali na região, na caixa do fogo É você ficar cravado na ligação Porque se for do palácio O jogador do palácio tem que cair Se for da caverna O jogador da caverna Vai entrar pelo bombe Mas tinha aí, ó, tinha um jogador que tava aí Em frente à ligação que poderia Marcar essa passagem do bombe Então a única A única forma daquele jogador estar de lado É a falta de comunicação Dentro do time, porque Pela lógica e noção Ele não poderia estar de lado pela região da ligação Eu concordo com você, Santi E acho que Existe um fator cansaço na questão da comunicação Também depois de um jogo longo? O que você acha? Com certeza Acho que não só o fator cansaço Acho que Existe, ó, o fator cansaço O fator de Nessa situação Às vezes você Overcommunication, sabe? A feira É, por quê? Porque você tava cansado E aí você começa a entrar Na transe de jogo, tá? E aí começa ali A aumentar todos os seus hormônios De agitação, animação Serotonina vai lá em cima Você tá feliz? Nem sei se tu não tá tão feliz assim, né? Com certeza A adrenalina tá nas reláxias, né? Exato E aí você começa muita comunicação E olha só A Courtney já conseguiu Que isso 3-2-2 agora, então Mudou muito O andamento aqui do round A C4 Recuou completamente Pra base Porque prometeu ter A PPG e falou Olha, gente Por enquanto A A tá aparecendo Não tem ninguém E o Curtis E com a janela Completamente dominada Ter essa peça-chave De rotação Aqui no mapa da miragem É essencial Pra que você possa planejar A execução Que você vai fazer Como é que você tá na mira Entrando no boom site da A Eles tão dando muita chance Pro Midas E olha aí Foi só a gente falar A leitura, gente 15 anos de CS É isso aí Midas 15? Não, vou botar 15 Não, 15 tá bom Você que tem 22 anos Começou a jogar com 7 Exato Perfeito C4 sendo plantado agora Na caixa de fogo E o Wafer Sozinho no 1x2 Existe round pra ele? Existe O Curtis tá muito meado É um round complicado? É Isso aqui é o problema Ele não tem HE Não tem nenhuma granada de dano Então vai ter que resolver Essa situação do Curtis Encontrando o adversário Existiria se ele Jogasse o round Tipo assim É que assim Ele tava indo Na direção da C4 A nossa impressão É que ele tá indo pro round Certo? Santi Ele tá indo pro round Mas o... Santi Ele está indo pro round Ele tentou Santi Ele tentou No finalzinho do tempo Puniu um dos jogadores E agora não tem mais tempo Abatido pelo RK Que guarda seu armamento Encontra finalmente 2 rounds de montagem Pra 4L Então o ponto pra mim Nessa situação É que ele tava ali Na base Eu achei de fato Que ele tava esperando O tempo que ele esperou Tá? Era algum tipo de progressão Do TR Acredito que o raciocínio Fosse esse O erro foi Ele já estava no walk Ele já estava lento Não tinha mais por que esperar Se o TR plantou Já fazia 5 segundos Ele não ia mais progredir pra base Ele ganhou outro lugar Então ali naquele momento Passou 5 segundos Que ele tava no walk Avançando Ele não tinha nem por que ter parado Se ele quisesse ter alguma chance de round Ele deveria ter progredido Muito, muito mais rápido Naquela região Pra tentar ganhar o round De fato Eu não entendi muito bem O que ele quis fazer Para o Minha Barra Eu acho Sabe o que eu acho? Sinceramente Ninja É isso Que só ninja Nossa Com a Scout Encantada Já acha a primeira vez Da O Artifrost Cortando a Rotate Aqui no Bombside E é um round De pouquíssimo investimento Por parte da Floripa Vai cair um a um Conforme esperado Sante Sim A Wafer ainda deu Aquela Open Kill Mas não foi suficiente Porque até Nem tinha armamento Pra segurar o resto Dos jogadores Que estavam fazendo Explosão Naquele Bombside Então um round Tranquilinho aí Por parte da Da equipe Da 4M Além disso Vitória no primeiro round Já vindo Por parte da equipe Da 4M Nesse TR Da nossa Mireja Oitavo ponto Primeira metade Então no bolso O time da 4M Não começou muito bem Esse mapa Tava 4 a 1 Se não me engano Pra Floripa Stars Né Sante Tava É 4 Né 4 a 1 Na verdade Tava 4 a 0 E aí Depois disso É Tava 4 a 0 Porque daí Depois disso Veio Cinco rounds De sequência Na parte da 4M Trocação de tiro Sem muito efeito Por enquanto Então foi uma bela Recuperação aí Do Do time da 4M Foi Exato Depois daqueles Cinco rounds De sequências Eles trocaram Um round E depois fizeram Os três outros rounds Então depois que a 4M Começou a pontuar Floripa Stars Fez apenas um ponto Até o momento Floripa Stars Esqueceu como joga Mirage Ou a 4M Que lembrou como joga Ou a 4M Tá fazendo leituras De milhões Pode ser também Andando muito perto Sim E lembra daquela Que eu elogiei Que eles fizeram A batida a meio No ao que a Floripa Stars Com dois pela ligação E um pelo L Então Falta um pouco De agressividade Vindo por parte Da equipe Da Floripa Stars Parece que Quando eles fizeram Uma agressividade Que deu errado Eles meio que Pararam de fazer Eles entenderam Olha a agressividade Não dá certo Eles tinham conseguido Em 5 rounds Aí fizeram 1 E não deu certo E falaram Sim Que foi aquele Do meio que Caiu todo mundo Do nada assim Começou a cair a lista Aí eles desistiram Essa é a hora Que o Feed fica doido Fica passando um monte De nomezinho ali Mal dá pra acompanhar Esses movimentos Que o Feed Quem você pensa Que é Entrada no Bombe Sight Da vez Split naquela região Raze já foi de base Que isso RGZ com o Flash Do THPP Matando o Artcross É isso Esse é o Feed 4x2 E o pior é que complicou 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 demais Antes RGZ agora Conseguiu Trazer um pouco de volta Mas ainda tem um round Difícil pela frente Era pra ser um round fácil Era pra ser um round tranquilo De explosão na B E acabaram se enrolando muito Os meninos da 4N Mas ele tava cego Quando ele matou o amigo? Eu acho que sim Tava com o Flash Fist Ele devia estar cego também E a frente favorável demais Angelo já demore O THPP E chama o ponto Sexto Da Floripa E Stars Chegando bem perto agora De ter o O placar mais close Possível Que aquele 8x7 Exatamente Floripa Stars Agora chega numa situação Que ficou favorável Pra eles Nesse retake Mas eu vou falar Que o andar do round Se não tivesse rolado Aquele Cara Rolou um Friendly Fire Ali Que custou muito Porque senão Ia ser um 3x3 Super hiper mega viável Por parte da equipe Da 4M Até porque Acredito que Ia ter um pouco mais de bomba Também pra segurar Esse retake Da equipe da Floripa Stars Isso Deu uma pequena Complicada Por parte da Da equipe da 4M Aquela Aquela kill Que acabou acontecendo Mas Eu não gostei muito Do posicionamento Da Floripa Stars Pra segurar Aquela split Que tava tendo A equipe da 4M Porque a split Tava saindo muito bem Pra eles Tava muito bonita A split E pegaram Dois jogadores de um lado Naquela situação Último round Da primeira metade Sante Último round Compartida a meio Tem 4 jogadores por aqui Fica apenas o Arthros Mas pertinho Ela dá E ela trade Agora em cima do Midas Ele fez o pique O Curtis já avançou Conseguiu fazer essa troca Que favorece aí A sua equipe Esse começa a progredir Pro Pombside da A O Rage Preocupado ainda Com as costas Sabe que podia Virar alguém No janelão Mandou a mira Em cima do trote Vai procurar agora Vai procurar mais um jogador RK Parecia que a vantagem De pixel Era de quem Tava na cabecinha Foi essa Que eu tive E aqui Tá todo mundo caindo Dois x dois Sante Era um 4x4 Já estamos Um 2x2 Esse 4 não foi plantado ainda Vai vir com tudo Pelo furico E acaba caindo O chagador Fica Eu sou o Ângelo Pra lá E ficar aí na cara Nos dois Glatizaço do Ângelo Ponto da Floripa Stars Aproxima no placar 8x7 A primeira metade Nossa Um round que parecia Tá super encaminhado Um probleminha De não olhar as costas Na verdade Vou ser bem sincera Pra você Acho que não foi apenas isso Eu acredito que Esse plant Que ele tava fazendo Nessa situação de jogo Não foi uma ideia Muito bacana Porque Ele tinha matado Os dois jogadores Que vieram da base E Nessa situação Que você mata Os dois jogadores Que vieram da base Eu acho mais vantagem Você plantar pra base Porque se tivesse Mais um jogador lá Ele estaria atrasado Porém Ele estaria Pelo menos Pra região da jungle Ou pra região da ligação Dificilmente Ele viria da base Então acho que É melhor você garantir O plant pra base Que você já tinha matado Os dois jogadores Que estavam Dando retake Por lá Do que você Plantar totalmente aberto E não conseguir Um cover direito Que foi o que aconteceu O pistol já começa No mundo pra defender Essa quadra plantada Não teve o que fazer Ponto Da 4M Dono deles É A equipe da Floripa Stars aí Poderia ter conseguido O empate A gente viu Que saiu aí Uma Open Enquil Vindo por parte deles O problema foi Que na hora de fazer Eu sempre reclamo Quando você vai fazer Um plant A Open Enquil Saiu por parte Da Floripa Não foi da 4M Achei que tinha sido Foi por causa da 4M Não foi da Floripa Mas de qualquer forma Esse tipo de progressão Pra base Ou qualquer lugar Você faz em grupo Eles tão tentando fazer isso Tentaram fazer isso Muito sozinho No pistol Tá Então E outra Quando você vai entrar Num bomb site longo Que nem é esse bomb site Da A No pistol Você precisa ter Pelo menos Uma bang Pelo menos Uma bang E uma smoke E eu não vi Essa bang E esse smoke Sendo feita Não pra anular Um lugar E eles conseguirem Progredir por outro lugar Com aquela bang Então faltou Utilitar Vindo por parte Da equipe da Floripa Stars Pra acontecer Essa progressão Que a Glock Tem muito mais vantagem De perto Eles ficaram trocando De longe Contra as USPs E os USPs foram Picando um por um Basicamente Três galil Aqui do lado do TR Uma Desert Eagle Uma K47 Uma monotope Só pra trabalhar Não tem flash Não tem smoke Tem uma decoy Ou impressão minha Ali no Midas Tem uma decoy Tá O que você faz Com a decoy Nesse nível Sante Joga no L E sai correndo Pra brincadeira Não faria Não vou fazer pra nada Não sei nem Comprou errado Exato Exato Olha o domínio Que eles fizeram Sem nada De bomba Dominaram A inteirinha Só tirando O jogador Que tava ali no palácio E que complicado Que fica agora Pra 4M Porque eles ganharam E agora Aparentemente Vão perder o forçado Difícil demais De fazer essa retomada Tem duas flashes Ainda pra trabalhar Teria que isolar Todo mundo Eu não iria Aparentemente Eles também não vão Sante Já tem duas De lá da B Não Eu já não iria No 4 4x4 Você não iria? Aham Não Por quê? Não Não era 4x4 Era 4x5 Por quê? Porque Tinha dois jogadores Na região da base Dominados Por parte da equipe TR Um jogador Em cima do palácio E tinha um jogador Na região da jungle E eles tinham O que que eles tinham De informação? Eles tinham De informação Esse jogador No palácio Que foi o que morreu Que ele avisou E avisou Que o bomb site Inteiro Ah Tava dominado Então Eles não tinham Informação Se os jogadores Estavam avançados Aí na região Da base Por parte Da Floripa Stars Era um retake Totalmente improvável Por parte Da equipe Da 4M É uma situação Que eu não iria Não tem informação Como é que eu vou? Não Eu achei que era 4x4 Sante Por isso que eu perguntei 4x5 Ah tá Não, não Foi o 4 No momento Que aquele jogador Que tava nas costas Da caverna CT Matou um E vazou Sim Sim É verdade Aí ficou 4x4 Mas isso já Tinha desistido Os outros Aparentemente Estão planejando Uma execução Pra A Apenas com o Ângelo Trabalhando um pouquinho Separado O Raid Já joga a primeira Molotov no pé da areia? A gente tem um jogador Na areia? Ou a impressão minha? Dá ou Dá? Na próxima areia É, ele tá tipo Em frente a caixinha No CT Ele tá em frente A caixinha da areia Porque rolou Molotov do palácio E ele não se movimentou Agora ele voltou Pra areia Nossa Que cara Com o Raid Leva também Humidas A 4M Pode estar tirando Um round Aço bolso Ângelo Acaba sendo treinado Logo depois De pegar uma eliminação E o Black Vim Encurta a vantagem Do time adversário Só que tá sozinho No mundo 1x3 pra ele C4 dropada Um round de pouco Investimento Por parte da 4M Que pode estar se pagando E muito Aqui nesse 18º round 30 segundos Pra trabalhar Tem bastante tempo Pra tentar Isolar alguma eliminação Tentar pegar uma vantagem Passar a C4 Pra algum lugar O problema É o posicionamento Do Totten Ele é que pra mim Vai ser a peça-chave Pro retake Da equipe da 4M Antes mesmo de perder O bom site E o areia Nossa A abertura Perfeita O timing Ele fez o timing Perfeita A abertura Ali no palácio Nossa Muito perfeito E olha Essa abertura Também Ó Sabe por que Que esse jogador Do palácio Que tava fazendo bomba Ele morreu com bomba Na mão Porque o que aconteceu Rolou a primeira molotov Lembra que eu te perguntei Tem um CT na areia? Porque rolou a primeira molotov E o CT tava em frente A essa caixinha ali Ó Agachadinho De 5-7 Virando a caverna Aí a molotov foi Só que não caiu nele Aí ele aproveitou Esse timing Subiu E matou os outros Jogadores E aqui A round speedrun Do parte da equipe Da 4M É Antes mesmo que eu pudesse Falar alguma coisa O décimo primeiro ponto Já tava cronometrado Aí no nosso querido placar 11x8 3 rounds de vantagem Agora sim A gente volta pro armado Da equipe da Florepa Exato Primeiro round aí Armado full Acho que dos dois Na verdade né Porque 4M ganhou aquele Round Ganhou pistol Aí acabou perdendo Aquele round De segundo round Forçadinho Do Florepa Aí ganhou Depois um forçado E depois Florepa Foi pra um forçado De novo E a 4M ganhou Então esse é o nosso Primeiro armado Desse primeiro Desse segundo round Agora Avanço já agressivo Vindo por parte da equipe Da 4M Não vai sozinho Foi sozinho Fante Foi sozinho Foi punido É Ricasinha agora Deixa a Molotov Pra tentar impedir Que tenha A represália Por parte dos adversários Que esperavam Que ele fosse fazer a cobrança 5v4 A vantagem é da Florepa Exatamente O Florepa Fez esse avanço Tava tudo bonito Agressividade bacana Dois jogadores avançando Um jogador apenas Da equipe da Florepa Estar escravado ali Se abrisse os dois O primeiro rasgando E o segundo No pré-fire da informação Porque o primeiro Que abriu rasgando Ia ter a informação Ia dar a informação Onde estava marcando o jogador Pronto Se morresse um Pelo menos ia ter uma troca Mas a chance de morrer Os dois Era muito baixa E aí Digo mais A chance de morrer Só o TR Era muito alta também E eu fiquei revoltada mesmo Eu não sei Eu fiquei revoltada mesmo Finalmente O que? Sante Encabulada aqui Como diria minha amiga É de Goiás Lá se fala Envoltada Encabulada Trocas acontecendo Na base TR O CURTER Que tinha ido buscar Acabou sendo bonito Meu Deus O Rage entrou na frente Vejo assim O round muito bem encaminhado É só o RK Que está pelas coisas Quando a gente teve a leitura Já mandou a Molopov E vai colocar C4 em solo Agora Cara, ele vai matar Matou Pegou aqui O round Que pode tirar do bolso Agora o RK Ele vai ganhar o RK Ele vai ganhar o round Que a 4M continue pontuando É o RK É o RK É o RK É um round super improvável Nossa O Black Z Conseguiu dar um pouquinho De prejuízo É O Artfrost e o THPP É que vão profitando Vão deixando tudo Mais bonito Para o seu time Midas com uma bala na jaca Aí no Artfrost Midas, Wafer Contra CURTERS e TOT E THPP TOT vai dançando Pela caixa de fogo Só esperando Para ver qual vai ser A atitude tomada Pelos times Pelo time adversário Agora que o Midas Foi eliminado Não sei se tem muita coisa Para fazer, Santi Sinceramente Acho que Realmente aqui Pode ter complicado Aí para o Para o time Wafer Tem a C4 Tão perto E tão longe Vai olhando Para a ligação Spota Já o THPP Eles estão muito Pertinho um do outro Courtesy O Courtesy Está marcando Só a passagem do L Ele sabe Que não está Olhando a liga Já deve ser avisado O TOT Tinha que ficar Olhando o pixel E foi exatamente O que ele fez 13 para 4M 8 para Floripa Stars E agora Eu bati na técnica Da Floripa Stars Eu vou bater de novo O que eles estão Esperando Para pedir pause Porque Foram 4 rounds Em sequência Lembra que Lembra que Na hora Que a equipe Da 4M Fez 4 rounds Em sequência A Floripa fez um A equipe da 4M No décimo round Pediu um pause Porque eles perderam Um round E depois eles fizeram Mais 3 em sequência Da 4M Então um pause Por causa de Um round Valeu muito a pena Para eles Com certeza O caso A equipe da 4M Se beneficiou muito Então eu estou sentindo falta Por parte da equipe Da Floripa Stars Porque A equipe da 4M Se aproxima Mas você fez No máximo E agora foi Já vindo Por parte da equipe Da Floripa Stars Round de quebra De ritmo Entraram rápido Não vou precisar Estar Unidas com a leitura Do pixel Tira o arco Eu acho que aqui A Floripa Stars Já concretiza Seu ponto E não tem nem o que fazer O Cândido Em conta 4 Ele estava Ponta 5 Acabou levando Já o primeiro E a bola Tóbia vai ser suficiente Para fazer ele Correr para as colinas Tentar aguardar O armamento O Ângelo Vai ficar na boca Da ligação E olha Apesar de ter vencido Vários rounds Na sequência A 4M Não está cheia De dinheiro não 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 está cheia De dinheiro não Eles estão com o dinheiro Contadinho aí Para o próximo round E o RKzinho Vai ganhar provavelmente Um drop do Córtice Que além de ter guardado Ele ainda Está com 5 mil Ali Agora já com 6.700 No banco Então além disso Ele vai Tem dinheiro ali Para um dropzinho Porém Vamos combinar Que Vim com Um full armado Depois de perder Um round Depois que ganharam 4 em sequência Não acredito Que tenha tanto problema Assim não Pediram pause Não sei se é tático Ou técnico Será que foi tático De novo Por parte da 4M Depois de fazer 4 em sequência Perdeu 1 E se for Pode ser que venha Talvez Interessante A gente não tem Informação Deixa eu ver Se a gente consegue Descobrir Não sei Se foi Eles estão De parabéns Mas você não acha Que isso pode acabar Te tirando a oportunidade De ter um pauta Mais pra frente Não porque deu certo Pra eles No primeiro half Perfeito Entendeu Deu tipo assim No primeiro half Eles estavam fazendo Tipo como eu comentei Eles fizeram 5 em sequência Pediram Perderam 1 Pra Felipe Pediram pause E depois fizeram Mais 3 em sequência Então funciona Pra eles Olha Estão se juntando Agora lá Pro Bombside também Blackzinho Liderando O convoio Na verdade Que balança Do Blackzinho A flash explode Pro Bombside também Entrada Concretizada E a C4 Já pode ser plantada O time da 4M Já tá indo embora Vai de save Ô Santi Tem uma dúvida Aqui Me mate minha curiosidade Nesse round Que você tá Sozinho na B Nessa posição De Owen Tem que ter ninguém Pra fazer essa troca Não é muito arriscado? É Eu não estaria Nessa posição Nem nunca A não ser Ele tava Ele tava de sniper Né? Eu acho que sim Eu acho que sim É o RKzinho Imagina que sim É normal Então é normal Você ficar nessa posição De Owen Só que O mais Não é nem Não acho que Não considero Nem certo ou errado Mas assim O mais seguro Pra você fazer isso É você ter o jogador Ali no L Era Era a minha indagação Entendeu? É Uma motove puxada Mas olha Não deu tempo Nem dele fazer A abertura E puxar a mira Então o respaldo Ele nem tava Ele nem tava tão bom Assim E o Blackzinho Chegou tratorando Tem o mérito Também do jogador Exatamente Ele chegou ali Rasgando o jogador Quero dar uma boa noite Pra galera que tá Até agora Acompanhando Do CS de qualidade Aqui na tela Da GFzinha Carlos Necro E o Zinha Ramiro Uma boa noite aí Pra todo mundo E que bom Ter vocês por aqui E a galera Tá aí Torcendo também Torcendo pra O Necro tá torcendo Pra gente Tá torcendo Pra esposa Namorada dele Aqui Que está fazendo A nossa narração Que é da Ness Cara Eu acho que Esse pause De agora Deve ter sido Da Floripa Eu acredito Que foi da Floripa Não Eles acabaram De ganhar rounds Mas é que São dois pauses Por Ralf Aí você Eu não tenho certeza Se foram dois pauses Por Ralf Pode ter sido Da Da 4M Da equipe Da 4M Não salve aí JW01 Falou tamo live Oi mãe Mandando um Um salve aí Pra mãe Pra mãe Que a mãe Tive assistindo Já fica o recado E a execução Novamente Pro bom 7 da B Estão acreditando Que deu certo Essa batida Eu tô vendo Eu tô vendo O posicionamento Do 8 Ele tá muito longe Pra jogar um jogador Que vai estar Pro escuro Dessa vez O posicionamento Na B Foi um pouco mais Cauteloso O Artfrost Segurou O Wafer Também Que veio com tudo E o Midas E o Midas Na WP Fez No punição Só que o Black Vinha Nossa Acabou demais Pro mercado Acabou sendo encontrado Pelo THPP Midas E o Age Agora Mas saiu da Smoke Não Não Ele tava lá O tempo inteiro Só eu não vi Eles Tem que limpar O L E olha o Midas Já fazendo história Foi eliminado Pelo Tote É Ponto da 4M O décimo quarto Lembrando que Esse é o último mapa Da nossa série Exatamente Não tem mais chance Agora Não tem mais Margem de erro Nenhuma das equipes Neste mapa Porque estamos Com um a um Na mapa Último mapa da série Estamos numa final Aqui de série C Sabendo que Os dois times Já estão classificados Aí pra série B Não tem muito Pra onde correr Aquela situação ali O jogador do O jogador que tava No escuro Ele tava no forest Ele conseguiu Ir pra sombra Eu não sei porque Eu falo escuro Conseguiu ir pra sombra Errou o esmoço Da janela Voltando Ele conseguiu ir pra sombra E aí o que acontece Ninguém limpou o L Impressionante Sante E agora limparam né Inclusive o RKzinho Caiu Agora Agora a história foi outra Tem flash Do ArtPro Chega aí Logo na sequência E ele avisou Galera Pode ter passado Um escuro Estou recuado Aqui na B Não tenho Informação E de fato Tem jogador Da equipe da Floripa Stars Infiltrado naquela região Que é o Blackzinho Seu fato recuperada Vai dobrar a esquina Agora o Wafer Trazendo a lancheira E vários jogadores E vários jogadores Indo com ele Em Sante Pode ser um Um avanço aí Pelo meio Talvez pra aproveitar Essa brecha Que o Blackzinho Encontrou no mapa E na defesa Dos adversários Olha Não pode deixar Fugir de controle Porque senão É match Coit dos adversários Blackzinho Lança A Molotov Na área Do Vols Colocou a mira Mas a C4 Foi plantada Mesmo assim 2x3 E o tempo Começa a correr Arte Leva o primeiro Blackzinho Nossa Em dia Mas o THPP Foi muito rápido No gatilho Match Point da 4M Com direito Atira no corpo Com direito É emoção Fizeram ali O match point E ainda Ficou extremamente Emocionado O jogador da 4M Tem que comemorar mesmo Pode Pode atirar No corpo Não tem problema Falta Um roundzinho Pra vocês serem campeões Da nossa série S Não tem mais Pra onde correr E não tem mais Margem de erro A equipe da Floripa Stars A gente teve um pause Acredito que Técnico agora Eu não sei De qual das equipes foi A gente teve um pausezinho Técnico Porque Quando aparece Pause pra nós Quer dizer que é técnico Eu acho Me corrija se eu estiver errada Isso é certo Como tem Isso é certo Acabei de ver aqui No nosso O grupo das informações Foi um Arrumar o fone Acho que ele ficou feliz Ou Ele ficou triste Porque a gente não sabe Quem foi arrumar o fone Ou tacou o fone longe Ou A gente está falando A realidade Porque Eu sei Escuto todos os dias Na minha casa Mas Ou tacou o fone longe Ou Foi arrumar O fonezinho Depois de fazer Aquela comemoração Não sabemos Quem foi E por que Foi arrumar ali O fonezinho Então já estamos voltando Já está live lá A gente só tem aquele Delayzinho básico Que é pra O pessoal não ter lá Na stream E já vamos voltar aí Voltando pra Pra parte da Floripa Stars Por isso o Stars Está numa situação De desconforto Principalmente Por causa De armamento A gente está vendo Que não vai ter Cinco a casa Ali O Eiffel Vai fazer a dele O Rage Vai fazer a dele E não tem Drop de AK Pro Pro Midas Então provavelmente Ali o Midas Vai ganhar um Dropzinho Do Rage V De Galio Salvo me engano Se eu não estou Tão ruim de matemática Acho que é isso Que pode acontecer aí Na verdade pode Pra duas AK Se ele quiser Mas aí ele vai ter que Abrir mão de utilitários Olha Mas Depende muito Da tática Depende Você quer jogar rápido Ou você quer jogar devagar Você quer fazer uma execução Ou você quer entrar na mira Depende É porque ele tem Dinheiro pra duas AK Porém Duas AK Um colete Uma bang E uma flash Não Uma bang Uma flash Ótima Tô justificando Desculpa Eu quis participar Ela tava falando comigo Eu falei com ela Desculpa É o mesmo que eu posso fazer É ser educada com ela Sem problema Ela tava Ela quis comentar o jogo também Eu falei não Hermione Agora não Ela tá dizendo Sainz Sabe o que? Que Nesse Se você vai jogar lento Devagar Deixando o adversário Gastar o utilitário E você não Não planeja Usar tanta Tanto utilitário Pra gastar O espaço É porque É bom comprar cá Entendeu? Ah tá Caramba Você entendeu tudo isso Que meu cachorrinho falou? É claro Nossa senhora Quase Que rolou O espetinho do amigo O Tote levou os dois É ricas Também Garante a finalização Fica apenas o Rage E o Angel O Rage consegue Descontar no primeiro A C4 Dropada Vai ter que ser O Angel Tem que ser ele Se não for Não é ninguém E é E é